Buda confessa a amigos suas intenções com Camila Moura, a choengueira, vamos ver o que ele quer fazer. E ó, quem quiser participar, manda o seu Flix pra Bora de Guerra, rapaz, amei, hein? Pois bem, queridos, deixa o like, se inscreva, quem não estiver inscrito, por favor, se inscreva aí, tá bom? Pois bem, queridos leitores, a coluna descobriu com exclusividade informações sobre a real intenção do ex-brother com a professora de história. Nossa equipe descobriu que, na verdade, Buda tem dito para amigos íntimos que não tem intenção de reatar o casamento. Ué, é isso. É isso. Tá bom, é o que nós temos de informação. E aí, temos imagens do Buda hoje. É uma informação que chama atenção, porque naquela entrevista que ele deu lá pro UOL, pro Lucas Pazin, ele fala, a gente tá conversando e tal, e deixa meio que em aberto, né? Uma possível volta. Aí, depois, ela se manifesta sobre isso, rebate a informação, e agora, né, por essa fofoca aí, o que dá a entender é o quê? Que o Buda tá falando uma coisa nas entrevistas e nos bastidores, o que ele tá dizendo seria diferente, né? Então, acho que é por isso que chama atenção aí. Sim. É, e tem um ponto. Eu acho que existe um problema, tá? O Buda, ele acaba, ele acaba sendo pego no pulo, né? Justamente por quê? Porque ele muda as versões à medida que ele tá dando as entrevistas, né? Ele vai mudando de versão. Gente, agora que eu cheguei à conclusão que eu esqueci de ligar a luz aqui do apartamento, só pra ficar em homenagem com vocês, né? E aí, a gente fica os dois parecendo que estão no escuro. Mas é isso. E não liguei a TV também. E tem um vídeo também do Buda visitando ali, aparentemente, uma escola e recebendo o livro por muito carinho. Vamos ver. E aí, a gente fica os dois parecendo. Eu achei fofo. É, o Buda fez a festa dele lá no BBB com o tema de recreio, né? E pra um professor, eu acho que deve ser emocionante também você voltar a um ambiente escolar e ser bem recebido, como ele foi ali pelos alunos. Muito legal. E é engraçado também como todos os participantes dessa edição estão se apropriando aí do Calma Calabreso, né? Que é algo que foi soltado pelo Davi numa treta. Na época, ninguém gostou. Fizeram a CPI do Calabreso e agora o hype aqui fora tá grande. E aí, todo mundo quer dançar a musiquinha do Calabreso. Assim, não é uma crítica, né? Que bom que saiu do jogo e estão levando na brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, torna-se engraçado, já que isso fez com que muitas cabeças ali ficassem malucas dentro da casa por causa de um Calabreso, né?